Chefe Léo ensina uma saborosa torta de coco e ameixa. Mas tá bonito isso aí? Fala aí. Pode contar? Demais, né? Os meus olhos podem ver, né? Vou te contar. Vou te contar. Os olhos já podem ver. Podem ver, claro. Bonita essa torta, né? Coisas que só o coração... Vai entender, não é isso? É, pode entender. Sabe o que eu gostei? Você fez uma pastinha da ameixa. Uma pastinha da ameixa. Eu achei que ficou chique. É melhor pra comer também, não é? Muito melhor. Eu concordo também. Muito melhor. Fazendo essa pastinha, eu evito caroço. E sabe o que você evita? Eu não gosto de ameixa. Eu não gosto de ameixa. Vai comer, minha filha. Você vai comer, você nem vai entender o que é ameixa. Não tem como, gente. A ameixa é gostosa. É um doce, delicioso. É muito bom. Você vai experimentar e vai falar, nossa, gostoso. O que é ameixa? É. Entendeu? É isso aí. Surpreenda. Surpreenda. Faz isso. Ela adora ameixa. Vai na nossa, que é sucesso, minha gente. Ficou lindo, tá? Graças à minha mãe. É? É, porque ela fazia todo o nosso bolo de ameixa, né? Ah, é. Ameixa com coco, ameixa com doce de lê. Eu falo, mãe, mas a gente gosta de chocolate. Gosta nada. Ameixa é bom também. Faz bem. É fruta. E eu, desde pequena, com as minhas crises, vovó falava assim, filha, pega ameixa, põe na água, deixa de um dia para o outro, toma a água da ameixa, para o intestino funcionar. É bom. Funcionava. Ah, era isso. Ah, fazia tudo que a avó mandava. Vamos para os ingredientes. Bora lá. Uma xícara mais dois terços de xícara ou 200 gramas de farinha de trigo. Isso para massa, tá, gente? Meia xícara ou 50 gramas de fubá, meia xícara ou 100 gramas de açúcar refinado, um tablete ou 200 gramas de manteiga e um ovo. Para o recheio, 50 gramas de coco ralado seco, 300 gramas de leite condensado, meia xícara ou 100 ml de leite, um quarto de xícara ou 60 gramas de manteiga, três ovos e 200 gramas de ameixa sem caroço picada. Para a geleia de ameixa, 100 gramas de ameixa preta sem caroço picada, um terço de xícara ou 50 gramas de açúcar refinado, um terço de xícara ou 80 ml de água. Fácil, né, Ab? Fácil. Tranquilo. Ó, vou começar fazendo a geleia, vou colocar aqui no fogo, tá? Tá. Super tranquilo também, e essa geleia, como a Ab falou, gente, você pode rechear outras coisas, não necessariamente só essa torta. Só essa torta. Dá para fazer muita coisa. Para quem gosta de comer aquela torradinha também, com uma geleinha de ameixa, fica muito bom. Para quem tem problema de intestino, porque a ameixa é muito bom para isso. É o que eu falei para vocês, tomava água da ameixa, depois tem que comer. É, é importante, só também não adianta, viu? Ó, vou colocar um pouco de açúcar aqui na água e vou colocar as ameixas picadas. Gente, muito cuidado, eu falo isso sempre, né, outro dia a pessoa falou bem nas redes sociais, mas ameixa já é sem caroço. Não. Não, nem sempre. Nem sempre, porque é muita ameixa, às vezes vem com caroço. Hoje, por exemplo, eu processei a ameixa, fui bater um pouquinho. Foi barulhão. Tinha caroço. Então, tome cuidado. Mesmo que você compre ameixa sem caroço, tome cuidado, tá bom? Porque você pode morder um caroço aí e não vai dar bom. É igual azeitona. Exatamente. Sempre vem uma com caroço no meio. Não pode. Tome cuidado com isso, por favor. Bom, vou ligar o fogo, o ideal aqui é deixar o fogo bem baixinho, tá? Não deixe fogo forte não, porque tem açúcar, tem a própria açúcar da ameixa e a gente quer que essa ameixa se hidrate novamente e ela fique cremosa. Como é que acontece isso? Através da hidratação da água. Então, ela vai cozinhando ali lentamente, devagarzinho e deixa ela ficar bem pastosa e bem cremosa. Eu, depois que eu fiz a geleia, eu processei. Como eu disse aqui, eu bati ela um pouquinho, porque eu queria que ela ficasse um pouquinho mais lisa, menos pedaçuda. Mas aí você decide na sua casa. Ou você pode colocar ela mais pedaçuda, ou pode processar também no final das contas, que também vai ficar legal. Fica tipo uma pasta, fica bonito. Uma pastinha, ou tipo um mixer, ou até o liquidificador. Você vai ter um pouco de dificuldade no liquidificador, mas devagarzinho você consegue bater. Ou num processador também, que ela também funciona. Tá. Vamos deixar cozinhando ali, de boa, já tenho uma prontinha aqui, mas vamos deixar ali que eu vou mostrar pra vocês o ponto. Vamos fazer a massa agora. Essa massa, sabe, essa massa é um pouco diferente. Ela é massa, bem massa mesmo. Ela é um pouquinho diferente das outras massas. Ela é uma massa que a gente não mexe com a mão, porque ela é uma massa grudenta. Mexe com o quê? Com uma colher. É. O que que mexe a colher? A mão. Mas é verdade. Eu falei, não é pra pôr a mão na massa, é pra pôr a colher na massa. Com a mão, é. Mais ou menos isso. É, é isso aí. É isso. Você em casa entendeu. Deixa eu pôr aqui na frente, ó. Eu acho que vai ser melhor pra vocês pegarem. Pronto. E uma coisa interessante nessa massa também, vai fubá. É, então eu achei isso diferente, sabia? Eu ia te perguntar. Ele vai absorver bem o líquido, bastante líquido. Por isso que essa massa, ela é um pouco mole pra gente trabalhar com as mãos. Você vai mexer com a colher e aí você vai entender o que eu vou falar. Você vai colocar aqui a manteiga. De preferência também, ponto de pomada a manteiga. Sempre, viu, Ab? Porque assim, a manteiga gelada, não é que ela não vai... Aí vai demorar muito. Mas você vai ter que usar a mão aqui pra manteiga derreter na sua mão. E aí sim você conseguir fazer. Deixa ela, tira ela da geladeira, deixa ela um tempinho ali. Faz toda essa mesamplase aqui e depois você trabalha com a manteiga. Tá, ponto de pomada é sempre melhor. E aí você vai colocando ela aqui, ó. E aí você coloca um ovo também. Pronto, vamos misturar tudo. E eu vou falar pra vocês que ela vai ficar uma massa pastosa. Vai ser difícil de você modelar essa massa na mão. Mas, o que você vai fazer na sua casa? Depois que você misturar muito bem essa massa, você vai deixar ela descansando pelo menos uns 15 minutos. Além de relaxar o glúten, o fubá vai absorver essa umidade. Ah, vai pegar a aguinha. Vai pegar a aguinha. Aí sim você consegue colocá-la na sua assadeira com as mãos. Mas por que você coloca fubá, então? Justamente por isso. Porque a gente quer uma massa amanteigada. E a gente não quer uma massa com muita farinha de trigo. E muita manteiga. Por isso que a gente entra ela com o fubá, pra ela poder absorver bem os líquidos. E aí você vai mexendo na sua casa, ó, como eu falei pra você. E essa massa também dá pra gente fazer os biscoitinhos? Dá, total. É, porque ela fica tão bonita, né? Dá pra fazer tranquilo. Deve ficar até mais leve. Fica muito bom, dá pra fazer. Porque você vai comer um pedacinho da massa só, você vai ver só como é gostosa depois de assado. E aí, gente, ó, vai mexendo aí na sua casa. Tá vendo como eu falei? Se eu pegar a massa agora, ela vai grudar toda na minha mão. Então, ó, faz a massinha aí, deixa ela descansando um pouco. E aí sim, depois de uns 10, 15 minutinhos, você vai pegar uma assadeira, de preferência, aquela canelada pra ficar bonita, e de fundo falso. O fundo falso sempre ajuda, facilita a nossa vida. Eu já tenho uma aqui na geladeira que eu vou pegar pra vocês. Que eu já informei ela, já deixei ela na forma direitinho. E se você quiser voltá-la pra geladeira de novo, pode voltar, porque ela fica bem dura. Tá vendo, ó? Ah, legal. Ela endurece, porque como ela é a base de manteiga, ela acaba voltando no seu estágio normal. Vai reservar essa torta aqui, e a gente vai fazer agora o recheio da torta. Então não vai pro forno. Não, não vai pro forno. Vai tudo junto. Isso, a gente não vai pré-assar essa torta. Um detalhe importante, muito bem lembrado. Se eu coloco essa massa agora no forno, ela tem muita manteiga. Ela vai acabar caindo. Ela vai acabar ficando só a base. A lateral vai derreter. Por isso que a gente precisa colocar um recheio pesado, que envolva tudo aqui, e aí sim o recheio vai se fundir na massa, e ela não vai cair, vai ficar com esse formato externo. O que, o que, o que? O que, o que, o que? Isso é uma aula de química e física, Brasil. Química, física e adjacentes. Porque tem as quantidades. Exatamente. E calorimetria também. Enfim, tem de um tudo aqui. De tudo. Tá pensando que Santa Receita é o quê? Leite. Tá, leite. Mas é, né? A gente adora sexta-feira, né? Sexta-feira dá uma leveza. Tá bom, né? E tem, às vezes a gente fala, vocês nos perdoem, mas a gente acha que vocês estão entendendo, às vezes a gente fala muito rápido, coisas da nossa cabeça, né? Vocês nos perdoem, por favor. Acho que é por isso que a gente se dá bem, que a gente fala igual, rápido, igual, pensa rápido e aí vai. Pensa rápido e vai. E vai que vai. Ó, eu coloquei aqui o leite condensado, o leite, a manteiga também, ponto de pomada, e o coco ralado. O coco ralado é bom. Se você tiver na sua casa a oportunidade, a possibilidade de ter aquele coco fresco, dobre a quantidade do coco. Tá? Pode dobrar a quantidade do coco. O coco seco, ele tem um volume maior no peso em relação ao coco úmido, né? O coco fresco. É verdade. Então, por exemplo, 200 gramas de coco seco é um monte. É um coco. 200 gramas de coco fresco é bem menos, né? Não tô falando em relação a 200 versus 200, tô falando em relação ao volume. A volume. Então, diminua na metade o valor, tá? Tá. O valor do peso do coco. Misturei tudo, vou colocar agora os ovos. Pronto. E vou colocar também ameixas picadas. Verifique bem de novo aí na sua casa, hein? Se não tem caroço aí, viu? Por favor. Ó, mexi bem, misturei. Desse jeitão aqui, ó. Dilui bem a manteiga aí. Pronto. E a gente vai colocar na forma direto. Olha. Diretaço. Eu adoro essas tortas. Muito boas essas tortas aí, hein? Eu adoro essas tortas compactas. Eu acho que tem cara de Europa. É chique, né? Cara de França. Eu acho muito bonito. Agora você vai levar isso aqui pra assar. Seu forno, claro, como sempre. Já acende seu forno ali a 180 graus, pelo menos uns 10 minutinhos antes. Coloca essa torta sempre na grelha do meio e deixa assando por pelo menos uns 50 minutos. Demora um pouquinho, porque o recheio é muito líquido, tá vendo? Então ele vai demorar um pouquinho, tá? Mas mesmo assim, quando der uns 40 minutos, olha, abre. Pode abrir a hora que você quiser. Não tem, vai crescer nada. Abre. Põe a mão no meio. Se não, põe o palitinho no meio. Se você ver que ela tá bem sequinha no meio, já pode tirar a sua torta. Se você ver que tá um pouco úmida, pode deixar completar os 50 minutos. Combinado? Bom, eu já tenho uma pronta também, Biane. Eu já tenho uma pronta também, que eu vou pegar aqui. Vou trocar uma pela outra. Daí? Tá. Olha, ela assa super bem. Olha aí, gente. Nossa, eu gostei disso aí, hein? Não fica legal, Abre? Muito. Tá bem bonita, né? Olha que massa bonita. Uau! Hum, que delícia. Show de bola. Essa massinha é aquela massinha que quebra na boca, eu acho, não é não? É, cuidado, delicadeza nela aí, tá? Ah, é, porque é sensível. Porque ela é sensível mesmo. Precisa ter essa crocância, né? Que bonita. Ó, vou cortar aqui um pedação pra vocês. Vamos mostrar ela. Olha que linda a tortinha. Que graça. Olha que legal. Adorei. Bonita, né, Abre? Aham. Olha só. Ameixa com o coco. Gostei. Ah, não vai ter cobertura? Ai, vai sim, Biane. Moça, eu quero igual aquela. Olha aqui a cobertura aqui, Brasil. É, que o que é? Aí, a gente pode fazer um agrado, né? Você faz assim, você mistura. Um cantinho aqui, assim, ó. Fica bonitinho aí, ó. Que bonito isso aí, hein? Legal, Abre? Pronto, ó. Gostei. Eu adoro ameixa, eu sou... Amecheiro. Eu sou um pouquinho fora da cor, em relação à ameixa, viu? Eu gosto muito de ameixa mesmo. Bonita, né, Abre? Que linda essa torta. Fica legal, né? Adorei. Aqui, ó. Aí você pode pegar um pouquinho da ameixinha, ó. Nossa, que delícia. Que leve que é essa massa. Nossa, a massa é muito boa. A massa derrete na boca. Nossa, essa massa é muito boa. E funde aqui, né? Nossa, que delícia. Nossa, que recheio incrível que fica, hein? Não, rechear isso é um bolo com esse... Isso aqui é maravilhoso. Com esse recheião também, com essa geleia. Fica muito bom, viu? Nossa, que delícia que ficou esse recheio. Vou dizer, eu imaginei que ia ficar tão bom assim. Muito leve, muito saboroso. Docinho na medida. Ó aqui a massinha, ó. Você falou da bolachinha, né? Uhum. A massinha fica ótima. Eu já deixei aqui. Ó. Ó. Desmancha. Nossa, eu adorei. Muito boa, né? Uhum. Pode fazer salgado assim também? Pode. Nesse estilo? Mesma coisa, pode fazer. Só que aí você tira o açúcar, ó. Pitadinha de sal é o suficiente. Não é boa? Maravilhosa essa massa. Arrasou? Agora, não gosto de ameixa? Faz de pêssego em calda. Não gosto de pêssego? Faz de abacaxi. É. Seguindo o mesmo processo, ó. Isso vai ficar incrível, né? Isso que é legal. Dá pra você fazer a fruta que você quiser. Siga o mesmo processo ali, ó. Faz a geleia do abacaxi, ou faz a geleia do pêssego, ou faz a geleia da fruta que você quiser e incorpora dentro do recheio. Mas tem que fazer a geleia, aí não adianta, porque a ameixa é seca. Uhum. Entende? Não adianta você botar a fruta fresca ali, porque não vai cozinhar ali não. É que é muita água que vai soltar, tá? Faça uma geleia, eu compre uma geleia, substitua a ameixa por outra fruta que você quiser. Mas tem que ser dessa forma. Eu não tô conseguindo parar de comer. Nossa, é boa não. Ela tá muito boa. Meu Deus. Essa massa é incrível. Aplausos. 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 E aí